Todo higienista ocupacional deve saber o que são essas formas de dispersão dos agentes químicos, né? E eu aposto que quem está nos vendo ou ouvindo aqui já ouviu falar de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e etc. Isso são formas de dispersão, mas geralmente, como isso é passado para a grande maioria dos profissionais, na verdade isso não ajuda em nada na hora de reconhecer ou avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E na verdade isso cria, na verdade, um grande problema. Por quê? Muitas pessoas entendem que poeiras, fumos, etc. são os agentes causadores da exposição. E isso é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Por quê? Poeiras, fumos, gases, vapores são apenas a forma que os contaminantes podem se dispersar no ambiente. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, poste semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Então, não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo aqui está acompanhando certinho os vídeos que a gente coloca, mas aqui acaba sendo uma continuação do anterior. A gente fez um tema, está seguindo um tema e como ele é complexo, tem muitos pontos a serem abordados, a gente vai dar uma continuidade aqui. Então, se você não viu o episódio anterior, sugiro eu olhar o meu antes, só para dar uma direcionada. Mas ele também funciona separadamente aqui, se você quiser uma coisa muito específica sobre vias de exposições e formas de dispersão. Isso aí. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, né, Rodrigo? A gente discutiu muita coisa no episódio anterior, né? Então, nesse episódio estava eu, você e o Douglas, a Gabi, vem agora para integrar aqui agora, para a gente falar de vias de exposições. Isso é primordial para quem quer facilitar a avaliação dos agentes químicos para HO. E se você não ouviu, ouviu o anterior, vai lá, escuta para continuar aqui e entender tudo. Mas vamos lá, galera, o que a gente está planejando aí? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas formas de dispersão, Leandro. E para a gente começar um pouco, você podia explicar para a gente o que são essas formas e, principalmente, a importância de entender elas, o que ela vai afetar aí nos nossos trabalhos de higiene ocupacional, tanto para a parte de avaliação, a exposição do corpo humano. Então, o que são essas formas de dispersão dos agentes químicos? Todo higienista ocupacional deve saber o que são essas formas de dispersão dos agentes químicos, né? E eu aposto que quem está nos vendo ou ouvindo aqui já ouviu falar de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e etc. Isso são formas de dispersão, mas geralmente, como isso é passado para a grande maioria dos profissionais, na verdade, isso não ajuda em nada na hora de reconhecer ou avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E, na verdade, isso cria, na verdade, um grande problema. Por quê? Muitas pessoas entendem que poeiras, fumos, etc. são os agentes causadores da exposição. E isso é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Por quê? Poeiras, fumos, gases, vapores são apenas a forma que os contaminantes podem se dispersar no ambiente. E isso tem que ficar claro na cabeça do higienista ocupacional. Não adianta ele ir na hora de fazer coleta dos agentes químicos ou solicitar no laboratório. Eu preciso, por exemplo, de uma análise de poeiras, uma análise de fumos, uma análise de gases e vapores. E isso são só as formas que o agente químico se dispersa no ar. E isso denota também para quem é mais experte, quem entende do assunto mais aprofundamente, por exemplo, alunos do método da Galfácio, nós aqui da Analytics, quando alguém chega solicitando isso, demonstra que a pessoa não tem os conhecimentos mínimos necessários para atuar com agentes químicos para higiene ocupacional. E aqui é uma crítica mesmo, porque a gente vê acontecer isso constantemente e essa é a forma mais comum de tornar difícil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional. É achar que a forma que o agente se dispersa é o que você tem que solicitar e reconhecer no risco. Então, às vezes, você elaborar um PPRA, preencher lá exposição poeiras, exposição fumos, exposição gases. Isso é uma forma errada. Na verdade, você tem que entender a forma de dispersão para facilitar a avaliação dos agentes químicos, mas ir a fundo e reconhecer qual que é o agente que gera exposição ocupacional. É isso que o higienista ocupacional de valor faz. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você colocar na sua cabeça. Não confunda forma de dispersão com agente que gera exposição. São coisas completamente diferentes. Então, esse é o primeiro recado, Gabi, que eu daria para o pessoal. E agora a gente pode aprofundar nesse assunto. Então, o que são... Oi, pode falar. Alguém mais quer falar isso? Não, acho que você estava parando. Já ia juntar aqui todo mundo só. Pode continuar aí, está tranquilo. Não, não. Isso aqui vai dar pano para a manga ainda. Vai dar muito assunto para a gente discutir. E aí, o que a gente tem que pensar? Então, o que é uma forma de dispersão de um agente químico no ar? É simplesmente a forma em que ele se torna aerodisperso. Então, você tem um processo e, a partir de um processo, você tem uma substância e essa substância vai para o ar. Ela pode ir para o ar na forma de poeira, que são processos em que você tem rompimento mecânico de um sólido e aí você gera partículas sólidas suspensas no ar. Você tem os fumos, que é rompimento térmico de um sólido, que aí você tem também partículas sólidas suspensas no ar, mas o que muda aí é o processo de geração dele. O fumo é gerado sempre por um processo envolvendo temperatura. A poeira é um processo que envolve atrito, força, quebra. Então, a poeira é isso. Neblinas e névoas são partículas líquidas suspensas no ar. Então, você tem um líquido que, geralmente, tem baixa tendência de evaporação. E aí, você tem nas neblinas um rompimento mecânico desse líquido, que você gera gotículas suspensas no ar. Por exemplo, o spray. E as neblinas, você tem geração de gotículas suspensas no ar por aquecimento desse líquido. Então, esse é o principal. Gases e vapores. Gases é o estado físico da matéria, em que a gente tem um espaço que as moléculas, vamos falar de moléculas para não complicar, ah, eu sei que se tiver algum químico aqui, eles vão falar que pode ter íons, pode ter átomos, mas vamos usar até moléculas, que é o que acontece para a higiene ocupacional. Então, gases é o estado físico da matéria, em que essas moléculas ocupam todo o espaço disponível, tem movimentos e liberdade de movimento para tudo quanto é lugar. E vapor é a fase gasosa de um líquido que é volátil. E para que o higienista ocupacional tem que saber isso? E isso é muito importante para facilitar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Primeiro, para entender como coletar os agentes. Isso é muito importante. A forma de coletar aerodispersóides, gases e vapores são completamente diferentes. Então, você tem que entender disso. Segundo, alguns limites especificam se são fumos ou poeiras. Então, você tem que saber disso, porque o laboratório não tem capacidade de te dar essa resposta. Terceiro, para saber qual tipo de proteção que você vai oferecer, porque cada uma dessas particularidades da forma de dispensão, o higienista tem que saber reconhecer isso, porque uma máscara para poeira e fumo é diferente, um agente que gera uma neblina. É muito importante ter essa noção, porque ele vai gerar uma neblina e é diferente de um vapor, e a exposição e a proteção é diferente. Então, o higienista tem que ter essa capacidade de reconhecimento desses tipos de exposição para, inclusive, facilitar a vida dele e, com certeza, aplicar a melhor forma de controle, que é isso que diferencia os higienistas ocupacionais de destaque dos higienistas ocupacionais que estão no limbo e fazem, só repetem as coisas e não conseguem se destacar. Não sei se eu respondi você, Gabi, se era isso que você queria. Não, sim, e você colocou um ponto aí que eu achei muito importante, que é a questão do erro, né? Eu acho que o principal erro é a pessoa julgar e reconhecer o risco apenas pela forma de dispensão. Então, é poeira, então é vapor, e trazer só isso para o laboratório, trazer só isso para fazer uma avaliação, né? Mas tem um outro erro também, que é a pessoa reconhecer apenas o agente e esquecer da forma de dispensão, esquecer da importância disso ou não buscar informações em relação a isso. Então, por exemplo, óleo mineral. Ah, tem óleo mineral em tal ambiente, em tal setor, vou avaliar óleo mineral. Mas e aí, qual que é a forma de dispensão? Isso vai afetar muito também, né? Então, são dois pontos que não podem andar separados, né? Qual que é o agente químico? Qual a forma de dispensão? Além de uma série de outros conceitos, mas tem que ter em mente isso para ver se é realmente necessário fazer uma avaliação e que tipo de avaliação vai ser feita para aquele agente em determinado ambiente devido àquela específica forma de dispensão que está presente lá, né? Então, são dois pontos que, para mim, tem que andar junto e são principais aí nessa avaliação. E já que é para causar, antes de até o Rodrigo tentar falar alguma coisa, vamos falar do óleo mineral. Esse erro aqui do óleo mineral é comum demais. Vou aproveitar o gancho que a Gabi deu aí. Entender a forma de dispensão do óleo mineral. E são umas coisas bobas que a pessoa erra por ter essa dificuldade imensa de entender o básico do papel do higienista ocupacional e dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Vamos lá, se você tem um processo e que utiliza óleo mineral, primeira coisa, a gente tem que entender o agente. O óleo mineral é um líquido, beleza, ele é um líquido. Ele é um líquido volátil, ou seja, ele pode gerar um vapor, então a gente tem que saber analisar isso. Então, adiantando, o óleo mineral não é um líquido que gera vapor com facilidade, ele é muito estável. Então, se eu tiver uma caneca aqui na minha frente cheia de óleo mineral e deixar aqui, a minha exposição ao óleo mineral é desprezível, porque ele não sai da caneca para eu inalar. Beleza, essa é uma questão. Então, como que podem ocorrer as exposições ao óleo mineral? Primeiro, contato dermal. Isso é uma forma que pode ocorrer essas exposições. Então, a gente tem que entender até como pode ocorrer a dispersão do óleo mineral. A caneca de óleo, se eu só pego aqui e viro, nem contato dermal eu não tenho. Então, primeira coisa que tem que ficar clara. E aí, como então que pode ocorrer a exposição ao óleo mineral? Primeiro, operações com geração de spray. Spray que eu vou gerar, névoas de óleo mineral. Eu gero as gotículas dispersas no ar. Ou processos a alta temperatura com óleo mineral, em que eu vou gerar neblinas de óleo mineral. Que se vai aquecer, ele vai evaporar, condensar. Então, é assim que a gente analisa. Ou tenha também a exposição dermal que seja tosco, né? Mas aí, como que a gente evita exposições dermais toscas ao óleo mineral com procedimento administrativo? Por exemplo, alguém enfiar a mão no óleo mineral sem luva, pegar a graxa lá e passar com o dedo. Isso aí é procedimento administrativo, treinamento, resolve o problema. Então, a pessoa tendo a facilidade de analisar essa questão, ele vai entender que existem várias situações em que a exposição ao tal do óleo mineral é desprezível. Que não gera uma exposição significativa. Por exemplo, uma atividade de lubrificação de peças. Se você utiliza um óleo mineral, temperatura ambiente, você tem bons treinamentos, procedimentos administrativos, em que mostra que o trabalhador ali não tem que sequer contato dermal com o óleo mineral, ou seja, não tem exposição, ele não vai ter exposição, por exemplo, a névos e neblinas ao óleo mineral. Então, a exposição é desprezível. Veja só como um exemplo simples de você entender essa questão da dispersão das propriedades dos agentes químicos facilita a vida. Isso aqui é um exemplo do mais comum do óleo mineral, mas isso se aplica a toda e qualquer substância. Se você trabalha com higiene ocupacional, é um higienista ocupacional, trabalha com agentes químicos, você tem a obrigação de saber isso, porque isso é o básico do básico. Infelizmente, muitos não sabem, erram. E a vantagem é, os poucos que sabem, conseguem se destacar e fazem bom uso dessas informações para melhor tomada de decisão. Posso falar agora, Leandro? Sim, senhor. Acabou. Acabou a palestra. Ah, que sacanagem. Porque eu fico querendo qualquer polêmica aí, vocês já estão fazendo polêmica sem mim, eu fico sem o que falar. É difícil, assim. Não pode, não. Mas o que eu vim trazer aqui é que, para o laboratório, para a gente é muito simples essas questões, porque poeiras, fumos, para a gente é tudo igual. Então, isso é uma coisa que é importante levar em conta, que sim, se você não faz essa verificação de risco, não tem como o laboratório te dar essa resposta, vai ser tudo considerado tudo. O agente em si, né, Rui? É, o agente em si, exatamente. Então, vão ser coisas que vão estar misturadas, ou que não vão ser, ou a gente mesmo pode não estar no modo de dispersão que geraria um risco, e o laboratório vai avaliar, porque para a gente não tem como fazer essa diferenciação, né? Então, a gente coloca bastante aqui, a gente faz avaliação química. A gente vai fazer avaliação do que está no amostrador. A gente não vai fazer avaliação do ambiente, a gente vai fazer avaliação da exposição do trabalhador, porque isso é a parte do gênese ocupacional, que fez fazer antes também. Isso, muitas vezes, você pode ter, não precisa fazer avaliação. E um ponto até que eu queria levantar aqui, não sei se vocês acham interessante, é que é tão importante fazer esse levantamento, entender como é a exposição, e também fazer o acompanhamento da coleta, né? Porque, igual o Leandro colocou, o óleo mineral, beleza, ele dificilmente vai ter uma exposição, porque precisa de ter a gente gerando névoa para gerar o risco, né? Mas se alguém pegar um pouco de óleo mineral e pingar no amostrador, para o laboratório, é a amostragem normal. A gente não consegue diferenciar e falar, ah, não, a pessoa foi lá e pingou. Para algum agente ou outro, a gente pode ter uma leve suspeita de que isso aconteceu, mas é uma suspeita. Não significa nada para você tirar uma conclusão. Concordo, e assino embaixo. E eu quero até enfatizar mais um ponto dessa questão que você falou, né, Rodrigo? De nós, no laboratório, não conseguirmos diferir poeiras e névoas, né? Então, isso é importante enfatizar aqui, que é o seguinte, às vezes a gente encontra no laboratório alguns erros de profissionais que estão gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, com um erro bobo, besta, de não entender a importância do reconhecimento de riscos. Que é, por exemplo, e isso aqui é um exemplo real que já aconteceu algumas vezes. Pessoas solicitarem para a gente, por exemplo, eu quero uma análise de poeira de ferro, por exemplo, e fumos metálicos de ferro. Ou poeira metálica e uma análise de fumos metálicos. O que tem que ficar na cabeça de você que é higienista ocupacional que está acompanhando a gente e está me acompanhando aqui. Que é o seguinte, o laboratório, ele analisa o agente. Então, eu vou analisar, vamos dar o exemplo dos metais. Eu vou analisar o ferro, eu vou analisar o níquel, vou analisar o alumínio, o cobre, o cobalto, e quantos metais você quiser, eu vou analisar. Mas não tem como a gente analisar se aquilo é uma poeira ou se aquilo é um fumo. Não tem como. Não existe isso. E se alguém te falou isso alguma vez na vida, que o laboratório que vai te falar, está errado. Te falaram errado. Essa pessoa está enganada. Por quê? E é simples. Como que é feita a análise desse negócio dentro do laboratório? Você pega o filtro que está lá, por exemplo, dentro desse cassete aqui, tem um filtro. Você tira esse filtro aqui e coloca num banho ácido. Ácido pra caramba, que destrói tudo que está ali e vira um liquidozinho. Esse líquido, a gente coloca dentro de um equipamento que vai fazer a leitura dos metais em específico. Cada um desses metais. E aí não tem tamanho de partícula, não tem processo, tem a quantidade do metal. Então, no laboratório, não é possível distinguir a diferença de poeiras e fumos. Esse é o papel do higienista ocupacional. É você que está fazendo o seu trabalho, e isso é feito na fase de reconhecimento de riscos, que tem que ter a capacidade e o discernimento de saber se aquele processo gera um fumo ou se aquele processo gera uma poeira. E aí, você tomar a decisão de quais controles serão realizados com base nesse reconhecimento. Não terceirize essa responsabilidade para o laboratório, porque o laboratório não tem capacidade de fazer isso. A análise não permite fazer isso. Trazendo aqui um exemplo mais claro do que o Rodrigo falou, que era isso. Não terceirizismo, gente. Isso é um erro comum e a gente vê, né, Rodrigo? Infelizmente, até hoje a gente vê isso. É, a gente vê e é uma situação difícil, né? É uma situação que a gente consegue... Não, não se resolve fácil. Você falou, é tempo do preparo, o profissional tem que estar bem preparado para entender as situações e é o ponto agora que eu vou trazer que agora é para complicar mesmo. Mas antes disso, Rodrigo, é interessante pautar também uma questão que o Leandro colocou, que não diferencia entre fumos e poeiras e também não diferencia entre poeira e poeira, né? O que eu quero dizer? Diferentes tamanhos aerodinâmicos. Então, isso a pessoa tem que definir na parte da coleta. Então, não adianta fazer para a gente uma amostragem de um determinado metal que é o limite que manda, que pede para ser feito na prazão respirável e você não usa um ciclone, manda para a gente, a gente vai analisar tudo que está ali e não diferencia também em relação às frações que foram coletadas, né? Tudo é definido na coleta. Então, não diferencia fumo-fumo, não diferencia poeira-poeira, o tamanho aerodinâmico tem que ser definido antes e o laboratório não consegue especificar isso e não diferencia essas questões. Pode trazer o probleminha para a gente, Rodrigo. Não, o problema é parecido, mas eu gostei que você colocou porque, sinceramente, esse é um tipo de solução que o laboratório... Dificilmente o laboratório vai conseguir resolver pelos métodos analíticos que são feitos, né? Você não vai conseguir extrair o material de um filtro e fazer medições do tamanho de partícula, né? Isso é achamente inviável. Eu acho que não, sim. Eu nem sei se tem gente estudando técnicas para fazer isso ser viável, né? Porque todo processo de extração, você vai fazer... Não sei se todo mundo sabe, mas a maioria das extrações são feitas por solventes, né? Então, você vai tentar diluir... Diluir, não. Você vai dissolver uma amostra em algum local. Então, o tamanho da partícula não tem esse tanto efeito, né? Não sei sejam partículas muito grandes que aí precisam fazer um tratamento à parte para ela. Mas são situações tão pontuais que nem... Acho que nem vale a pena a gente comentar. Porque são coisas que fogem de todos os processos. E nem geram... Provavelmente também não geram risco, né? Eles não geram risco também, né, Rodrigo? Porque quando a partícula está grande demais, o que ela vai fazer é decantar, cair no chão e não vai entrar no tráfico respiratório. Então, acho que não faz sentido. Na cabeça aí deve doer também, né? Depende do que vai. Ah, não. Mas aí usa o capacete, né? Então, aí usa o capacete para isso, força da H.O. Mas realmente, assim, não tem como... O recado é, pessoal, não terceirize a responsabilidade para o laboratório, que é uma responsabilidade sua na etapa de reconhecimento de riscos. Igual eu falei, Gabi falou, Rodrigo falou, você tem que ter a capacidade de analisar o ambiente e identificar qual que é o tipo de dispersão que é gerada ali para tomar as melhores decisões dos controles. Sem sombra de dúvida. Beleza, então vou trazer o problema agora aí. Mas é em cima do que você trouxe, Gabi. Ele é um problema leve. Quando vai pegar no CGH, gosto que colocou, né? Tem os tamanhos de partilho, tem as frações que devem ser avaliadas, né? Então, se é fração respirável, inalável, torácica... Alguns desses metais, né? Eles têm os mesmos... Tem mais de um limite, né? Tem limite para fração respirável, um limite para fração inalável. E aí, gente? O que fazer nesses casos, né? Porque ou você tem que fazer duas coletas para atender os dois limites, ou escolhe um, escolhe o pior. O que é esse processo aí? Vou deixar esse probleminha para discutir aí. Então, deixa eu começar, né? Vamos lá, falar desse negócio. Então, Rodrigo, quando se pega a CGH para um determinado metal, um aerodispersóide, e a especificação de dois tipos de frações, por exemplo, inalável, irrespirável, que são os mais comuns, a gente tem que voltar ao cerne ali e entender por que existem esses dois tipos de limites ali estabelecidos. O que é que acontece? Existem dois tipos de limites estabelecidos é porque cada uma dessas frações, elas vão causar um dano específico ao trabalhador que está exposto em uma parte do trato respiratório. Quando eu estou falando da fração inalável, ou se aquelas partículas que se depositam em qualquer região do trato respiratório, ela pode causar um dano ali. Então, eu estou falando de partículas desde as maiores até as menores. Quando eu estou falando de inalável, ou de... Quando eu estou falando, na verdade, de respirável, o que acontece? Quando se fala respirável, eu estou preocupado com aquelas partículas que, ao penetrar no trato respiratório, se depositam na região de troca de gases e causam dano lá naquela região. Então, um exemplo disso é o manganês. O manganês tem um limite para a fração respirável e outro limite para a fração inalável. Como que se faz para saber qual usar? É ir atrás da informação de como que foram desenvolvidos esses limites. Esse é um passo importante para facilitar a avaliação dos agentes químicos, é entender o porquê de ter os dois limites. Se você baixar a documentação do TLV do manganês, da CGH, por exemplo, ela diz que o manganês tem uma capacidade de realizar um dano em um nervo que existe no nariz, ou seja, no trato respiratório superior, e ela também pode causar uma outra doença que é devido ao efeito sistêmico da distribuição do manganês na corrente sanguínea afetar outros órgãos. Então, a gente tem um efeito local que é o nervo do nariz e um efeito sistêmico devido à distribuição do manganês na corrente sanguínea. Então, são duas situações diferentes e dois riscos de exposição diferentes. E o que sugere a documentação desse TLV, desse limite? É que analise o processo, tenha noção se ali está gerando quais tipos de particulados e caso haja geração tanto na fração inalável quanto na fração respirável, teria que fazer os dois para atender a CGH. Então, mais do que nunca, é super importante aqui o papel do higienista ocupacional na hora de reconhecer risco para facilitar as avaliações. É, entenda a forma de dispersão e como cada processo pode gerar um tipo de particulado. Se ele gerar poeiras, geralmente a gente está falando de poeiras, geralmente são na fração inalável. Se eu estou falando de respirável, geralmente eu estou falando de fumos, fumos metálicos. Então, existe essa distinção em alguns limites e por isso dá a importância de se entender em campo como são realizados os processos e ter essa facilidade de avaliar o ambiente. Caso haja geração de tanto de poeiras quanto fumos, nesse caso, para atender o limite do mangalês, tem que ser feito os dois. Então, carece, para responder os casos em que existe mais de uma fração, dois limites diferentes de acordo com a fração, o caminho é ler a base do PLV e entender por que foi estipulado os dois. Esse é o caminho que o higienista ocupacional de destaque faz. Não sei se vocês concordam. O que você acha, Gabi? Eu concordo. E, assim, é uma coisa meio complexa. Um higienista que domina isso, ele precisa saber vários aspectos, vários conceitos, a questão do ambiente, de reação química, produto de degradação, temperatura, umidade, ventilação. São tantas coisas envolvidas e não existe fórmula pronta. Não existe uma coisa pronta, uma mágica, um segredo especial. Cada higienista tem que correr atrás, tem que buscar informação. Tem que ser o cientista em higiene ocupacional, buscar informações de outras pessoas que estudaram, que validaram, que têm estudo, que têm pesquisa, e juntar tudo isso com uma análise crítica de profissional que ele é. Então, assim, não é só pegar a física, ver que tem aquele agente, mandar avaliar. Você tem que estudar tudo isso, entender profundamente todos os conceitos envolvidos por trás, para, sim, ter uma decisão confiável, uma decisão coerente, tecnicamente correta, adequada. Então, um profissional que sabe tudo isso, ele consegue juntar, ele consegue analisar, consegue entender de forma crítica cada um desses pontos, com certeza fica muito fácil avaliar, fica tranquilo determinar o que avaliar, como, quando e de que forma, para fazer um bom uso da higiene ocupacional. Não existe aí um segredo, não existe uma mágica, tem que estudar mesmo, correr atrás de tudo que a gente tem disponível e tem muita informação disponível aí no mercado. Então, gente, muito sem graça vocês, eu venho trazendo problema aí, você responde muito fácil, não pode não, eu vou trazer um problema difícil, quero confusão, tá? Estou respondendo sim, você nem tem que engaguejar, está muito fácil isso daí. A gente colocou aí, né, então, nesse caso do manganês, e vão ter, pode ser que tem que fazer correta nas duas frações, né? Então, uma coisa que a gente comenta aqui muito, é que as frações, elas têm ordens, né? Então, assim, a fração inalável, ela coleta um tamanho de partícula respirável, outro tamanho, um tamanho menor, né? Só que aí, me corrija aí se está certo, a fração respirável, ela está dentro da fração inalável, né? Você também coleta a fração respirável na inalável. Você poderia coletar tudo na fração inalável e considerar a pior situação possível, pelo menos no caso do manganês? É aí, agora sim que eu gostei. Vocês não estão vendo aqui, quem não está vendo, o Leandro está coçando o queixo aqui, olhou para cima. Vamos lá. Essa questão polêmica, Rodrigo, eu entendo que não, porque qual que é o problema mais grave, né? A gente tem que pensar que a gente tem um limite de manganês na fração respirável, inclusive, acho que 10 ou 100 vezes menor do que o da fração inalável, por exemplo. Então, isso é relativo, né? A gente sempre tem que ponderar a exposição e os limites na hora de tomar essa decisão. Então, eu não entendo dessa forma, tá? A princípio, eu acho que seria tenso considerar o inalável representando tudo, o total, já que contém o respirável, não acredito que seja o melhor caminho, porque geralmente eu entendo dessa forma que você tem, nesse caso aí, duas ações no corpo. Então, a gente teria que olhá-los aí separadamente. E cabe, nessa hora, fazer uma análise do processo do ambiente ali para ter uma noção realmente do que está sendo gerado e se é mais característico, por exemplo, o respirável, inalável, e às vezes aí você toma a decisão de descartar. Mas tem outra pergunta também, já que é para causar polêmica, que é, ah, então eu considero o respirável porque ele é o mais danoso, etc. Isso é relativo também, o negócio de, ah, o respirável é mais danoso. Nem sempre, né? No caso do manganês, sim, porque ele vai causar um efeito sistêmico ali. Mas tem algumas substâncias que, ao se pararem no trato respiratório, pode causar, por exemplo, câncer de nariz, alguma coisa assim. Então, às vezes é mais grave. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas decisões, considerar o pior caso. Depende, são efeitos que a gente tem que levar em consideração na hora de tomar a decisão. Eu não fico confortável com essa decisão, não. Ô, Leandro, mas é até legal você falar isso, porque é o pior caso teórico, né? Mas será que na prática realmente está sendo o pior caso? Será que o tamanho das partículas que vão estar no ambiente vão estar só dentro da fração respirável? Ou vão estar em maior quantidade em outra fração? Você não sabe isso até você conseguir diferenciar os tamanhos das partículas ou ter uma boa noção da atividade que é feita, né? Que aí, com os estudos, você já dá uma direcionada. Mas escolher, por causa que o limite é mais rigoroso e simplesmente por causa disso, sem nem compreender o que o agente está se comportando ou os tamanhos das partículas que estão sendo geradas, é, como você falou, arriscado, né? Não dá para tomar uma decisão simples assim. De jeito nenhum, né? Porque é querer simplificar muito algo extremamente complexo, né? Então, assim, é uma decisão muito... Não é assim... Nem falaria... Eu chamaria ela de simplista, né? E, às vezes, ela ignora vários questões que têm que ser ponderadas na hora de tomar essa decisão, né? A gente não pode tomar uma decisão meramente no achismo. A gente tem que ter uma evidência e alguma informação extra ali para realmente saber se aquilo que a gente está falando e é o que acontece para atender, né? E seguir o que falam dos limites, né? Essa é a regra. É, o pior caso neste caso... O Leandro Tô, assim, ele é muito relativo, né? O pior caso em relação ao quê? Porque se você tem um limite que tem... Um agente que tem dois limites para as duas frações diferentes, uma vai proteger para uma coisa, outra vai proteger para outra coisa. Se você trata um só e protege uma coisa só, você deixa a outra exposta, querendo ou não. Então, é bem relativo, assim. Você tem que cercar todos os lados para que não tenha nenhum problema nem de uma doença, nem de outra doença, nem atinge todos os órgãos ali que vão estar envolvidos naquilo, né? Então, em alguns pontos, o pior caso, eu acho que ele é bem aplicável, né? Se a gente consegue estimar, por exemplo, qual que é a exposição máxima possível em determinado ambiente, aí o pior caso eu acho que ele é bem aplicável. Mas neste aí, fico meio em dúvida mesmo, né? É bom avaliar cada um, cada um deles. Então, bem relativo mesmo. Concordo e assino embaixo. Sei, cada caso é um caso, né? O que é muito comum, que a gente vê bastante, porque são agentes que são encontrados, que costumam até se encontrar juntos, que é o óxido de cálcio e o hidróxido de cálcio, né? Eles têm exposições até relativamente, os riscos são bem próximos, né? Mas o tipo de avaliação é a mesma. E quando está misturado, não tem como diferenciar os dois. Ele é uma situação que gera essa complicação mesmo. Dificilmente vai conseguir separar ou talvez saber qual que está em maior quantidade, né? Se você está trabalhando com misturas, vai variando as concentrações de cada um, aí já é um risco diferente, né? Aí eu sugiro o pior caso mesmo, porque vão ser duas situações muito parecidas com dois tipos de agentes muito parecidos, só que ainda assim vai ter uma dúvida, né? É mais complicado. Mas acho que o risco é mesmo, acho que é só o limite que é diferente. É, o agente de análise é o cálcio nesse caso, né? Então, assim, aí o que muda é o limite e também é a base, né? Qual que é o efeito que vem a causar no corpo. Mas se tiver os dois misturados, hoje não tem como sair fora não. Aí você pega o pior caso mesmo, e essa é uma situação que você pega o pior caso. Qual que é o pior caso? Qual que é o menor limite? Porque você vai ter que escolher qual que é o resultado, né? Então, assim, aí você pega a pior situação. Nesse caso, só se tira. Porque o resultado é feito com a análise do cálcio. Então, você pega o pior caso e aí já faz a proteção, né? Então, é isso que a gente tem que parar, pensar e fazer para não dificultar a nossa vida, né? E, gente, também, além do TLV, né? E das frações que vão ter, tem outros conceitos que são muito importantes de entender de cada gente, né? Que a gente pode pegar para levantar para ter noção de como estão os riscos. O Gabi trouxe do óleo mineral já, né? Você já comentou que ele não é volátil, né? Então, não vai ter esse risco. Então, você já passou da volatilidade como um exemplo. Mas tem outros, diversos conceitos fisico-químicos, biológicos que podem ser levados em conta, né? A gente pode dar uma pincelada neles aí só para dar uma relembrada. Porque eu não lembro do ensino médio nessas questões aí, porque é sempre bom. Eu, direto, tenho que abrir aqui e lembrar. Ah, então começa você aí para relembrar. Você bota a fogueira aí, todo mundo na lei e quer lembrar. Se você tem que relembrar, vai lá, Rodrigo. Então, relembra aí, que eu também não lembro, não. Ah, muito bom. Isso aí, eu fico tentando jogar as coisas que eu estou jogando de volta. É lógico. Você está jogando aquela carta do Uno de voltar ao jogo. Ô, que aí você joga uma bomba dessa, uma batata quente dessa aí na gente. Ele assume ainda, né, Gabi? Fala assim, direto. Eu tenho que olhar ali para saber o que é. Mas ele deu o gancho para... Volta para você aí, filho. Sou honesto, poxa. Então, eu também. Então, vamos lá. Vamos começar um que é fácil. Já que você me deu aqui a possibilidade de escolher, então, vamos no tranquilo. Que são as... Só do físico do material, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar os agentes e eles têm muitos... Os agentes vão ter risco só quando estão no ar. Então, agentes são particulados, eles não vão gerar riscos, porque eles não vão... Dificilmente vão evaporar, eles não vão ter uma temperatura, né, de ebulição muito alta, eles não são voláteis, então, não vão ter esse risco. Então, entender como funciona o comportamento do agente, você sabe que não vai ter esse risco, né? Isso é muito... Essa é a discussão constante dos álcoolis cáusticos, né? Que vão estar lá na NR15, que é o melhor exemplo disso, porque quando a gente pega lá, ah, um hidróxido de sódio, um álcoolis cáustico, então ele vai se enquadrar. Mas ele é um sólido. Então, por ele ser um sólido, como ele vai gerar riscos para o trabalhador? A gente já colocou aqui, como outros itens que... Uma referência, né? Que ele tem que estar no ar, tem que estar disperso, então tem que gerar uma névoa, ele tem que estar em uma grande quantidade e a manipulação dele é essencial. Então, se ele está dissolvido numa solução ou se ele utiliza em quantidades muito pequenas, ele já é um agente que você não pode considerar. Então, assim, é importante ver como esse agente está presente, como é utilizado e qual quantidade antes de chegar de qualquer avaliação. Esse exemplo do álcoolis cáustico é bom, por exemplo, porque ele em solução líquido, né? O que ele pode causar? É um acidente ali, na hora que cai na pele, ele causa uma queimadura. Então, assim, o efeito dele é isso, né? Então, se você proteger, fazer tudo bonitinho, você minimiza esse risco, né? Ótimo exemplo aí. Não, isso você não pega um... Isso eu nem estou colocando que ele está dissolvido e puro, né? Às vezes você pega um detergente que tem hidróxido de sódio, mas tem tanta coisa para neutralizar o pH que o máximo que ele vai fazer é deixar sua mão limpa. Puxa, belo risco esse daí. Exatamente. Exatamente. Até porque, né? Se fosse para causar queimadura, não ia ser um produto de uso, assim, generalizado, né? Ia ter que ter treinamento para lavar a vasilha. Tudo bem que algumas pessoas precisam, né? Mas deixa isso... Não vamos entrar no método de arrumar a cozinha, não. Vamos focar na galo aqui. Um outro parâmetro que a gente pode colocar e que é bem importante é a questão da solubilidade, né? Vários agentes vão colocar isso. Tem limites. Separando o que é solúvel, o que é insolúvel. Quando a gente pensa em por que ser solúvel em água, né? A gente pensa que o nosso corpo também tem bastante água. Tem os fluidos corpóreos. Então, um agente que é solúvel e consegue ser absorvido, ele vai gerar uma exposição aí. Às vezes mais... Não vou dizer maior que a outra, porque depende do efeito de cada agente, né? Às vezes um insolúvel também vai trazer uma coisa considerável. Mas entender e diferenciar para que você use e aplique o limite correto para cada uma das situações é importante. E a solubilidade, ela tem uma questão que é interessante, que nem sempre ela... Não tem um limiar, né? O que é muito solúvel, o que é pouco solúvel. O que é insolúvel. Não tem, assim, um valor que a gente coloca e aquilo define, né? Então, é muito por... Por entender, assim, o básico, né? De ter uma baixa solubilidade. Às vezes solubiliza, mas solubiliza pouco. Então, a gente talvez pode considerar como sendo insolúvel. Não tem aí uma definição fixa, né? Determinada. Mas a gente consegue ter uma grande diferenciação e é importantíssimo entender isso para não enquadrar em limites diferentes, limites errados cada uma desses agentes. Então, a gente tem alumínio, composto solúvel, insolúvel e por aí vai uma série desses agentes que têm essa classificação. Gabi, de tanto me perguntarem sobre qual o critério da solubilidade, eu arrumei um critério. Eu acho que é até novo, porque eu nem passei para vocês isso ainda não. Eu andei buscando muitas coisas. A CGH tirou essas informações, infelizmente, no tempo atrás, mas eu achei uns documentos antigos ali e tal, e fui buscando junto com as informações do NIOSH e tal. Não é nenhum critério que está assim, escancarado, não, mas eu formulei com base no que eu fui lendo aí. Então, a importância de saber a solubilidade é saber por que, literalmente, algumas substâncias e alguns limites têm o efeito sistêmico ao entrar em contato com os fluidos corporais lá da região de troca de gases e ela pode se distribuir em todo o corpo. Nós somos majoritariamente feitos de água, igual a Gabi disse. Então, é esse efeito sistêmico em que, se for um composto solúvel, ele vai poder se distribuir totalmente no corpo. E se for um composto insolúvel, a gente gera, por exemplo, pneumoconioses, que é o acúmulo de partículas no pulmão e outros efeitos que podem estar no acúmulo do material nas regiões da troca de gado, nas regiões das vias aéreas. Então, essa é a principal questão. E essa denominação de insolúvel, o solúvel é muito presente em vários compostos, igual você já disse, Gabi. Alumínio, níquel, traz isso, cobalto, se eu não me engano, traz isso também. Então, o critério tem que ser utilizado para facilitar essa questão de saber se um composto é solúvel ou insolúvel. E detalhe, critério do Leandro com base em tudo que eu li, NIOSH, OUSHA, ACGH, etc., é 1% de solubilidade. Então, se você tem um composto que ele tem uma solubilidade abaixo de 1%, a gente considera ele como insolúvel. A gente, quem está me seguindo, porque esse é um critério que eu estou... coloquei, porque muitos alunos, muitas pessoas que estão comigo, principalmente no método H-O-Fácil, que é o nosso treinamento, me questionaram, Leandro, e aí? Porque nós, Gabi e Rodrigo, a gente tem essa noção de solubilidade mais clara por a gente ser químico. Então, muitas pessoas precisavam desse critério. Então, eu estudei, busquei muita informação e cheguei num consenso que 1%, abaixo de 1%, a gente já pode considerar como um composto insolúvel. É um limiar de corte que eu acho interessante para a gente considerar e é realmente fundamental saber sobre solubilidade para não enquadrar errado no limite e gerar vários problemas. Leandro, eu acho engraçado você falar que a gente é químico aqui e sabe sobre solubilidade, mas é complexo porque a solubilidade, quando você pega corpo humano, tem tantos outros pontos que devem ser levados em conta que não... Eu acho que eu entendo a CGH de não colocar na reta porque é difícil simplificar uma questão dessa. Como você vai colocar, vai pegar a solubilidade simplesmente do agente em água e não vai considerar os efeitos do corpo? Então, algum agente ou outro que é insolúvel, quando eles que eu pego é uma coisa que é insolúvel, beleza, insolúvel, eu acho que eles conseguem trabalhar bem, que eles vão ser os efeitos já mais bem determinados ou você só é dissolvido por gordura, então eles têm um controle melhor disso tudo, mas quando é levemente insolúvel, poxa, é difícil, até que ponto o corpo vai conseguir insolúvelizar isso e vai gerar um dano, né? É realmente complicado. Eu gosto do seu parecer porque pelo menos dá um início, senão você vai ficar naquela de ah, vou, não vou, vou, não vou, vai, vai, mas pelo menos vai bem amparado. Exato. Imagino que tem noção também da toxicidade da gente, né? Às vezes ele é pouco solúvel, mas às vezes uma quantidade bem pequenininha pode gerar um probleminha porque ele é bem tóxico, né? Então são coisas complicadas a gente medir, mas é bom ter isso em mente para tomar essas decisões. Com certeza, com certeza. É, eu acho assim, esses são os dois parâmetros hoje, assim, que na minha cabeça são os principais que a gente teria que levar em consideração solubilidade, estado físico da matéria que é o que nos dá muita clareza na hora de facilitar, né? Essa parte do, da, do reconhecimento e avaliação dos riscos químicos, né? Para a Galo. vou colocar só um último aqui antes de terminar, acho que já está estendendo aqui também, senão o pessoal vai cansar de escutar a gente e ou a pessoa que está correndo lá vai ter que continuar correndo mais um pouco para acabar esse episódio, cansada, então vamos finalizar aqui. Um outro, outro ponto que é bom de olhar e dependendo da atividade é da composição térmica do agente, né? Porque muitos agentes vão ter, sim, sim, se não tiver nenhum aquecimento vai gerar risco nenhum, se enxerga o aquecimento pode gerar nada ou também se for, dependendo do composto e da temperatura, vão gerar tantos novos itens que é uma complexidade enorme de conseguir identificar quais são os possíveis riscos desse agente, né? Sem sombra de dúvida. Com certeza, principalmente quando a gente está falando de polímeros, né? E plásticos, né? Então, dependendo aí, os plásticos têm tendência de não gerar uma exposição significativa, na maioria dos casos aí, quando a gente está falando de pellets, etc., mas na hora que você tem a temperatura e começa a se decompor e pode gerar alguns outros agentes que, sim, se decompõem e podem gerar uma exposição bem significativa. E se a gente ficou faltando algum conceito aqui que não foi abordado e você ficou com dúvida, vai lá no YouTube, deixe seu comentário, posta pra gente um conceito que talvez é importante pra você e talvez você ainda não entenda muito bem que a gente pode discutir aí num próximo podcast e trazer um conteúdo mais interessante aí pra vocês também. Exatamente. E se o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo aqui, quiserem aprender mais sobre um passo a passo, uma maneira de tornar fácil essa avaliação dos riscos químicos aqui pra higiene ocupacional, na descrição desse episódio aqui tem um link pra você se cadastrar pra nossas aulas ao vivo sobre agentes químicos pra HO que ocorrem todas as terças-feiras às 19 horas no YouTube. Então, corre aqui, clica, deixa seu e-mail e a gente vai te lembrar dessas aulas. Então, faça sua inscrição, é de graça. Aproveita enquanto ainda é de graça, né? Não sei se algum dia alguém vai estar escutando esse podcast aí e tem aula de graça ainda, mas quem está, testa aí. Clica, faça sua inscrição e a gente aguarda vocês aí nas nossas aulas terças-feiras às 19 horas. É isso aí, pessoal. Valeu. Acompanha a gente no YouTube, no Spotify, a gente tem todos os canais que é mais fácil pra você escutar. A gente colocou aqui o documentário e escreve no YouTube que é onde a gente tem o melhor acesso ou entra em contato com a gente também pra tiver qualquer dúvida e até o orçamento. A gente gosta de fazer orçamento e fazer análise também, a gente não gosta de ficar conversando, não. Com certeza. É isso aí, pessoal. Continuem respirando bem por aí.